E com o frio que já chegou, uma das preocupações é justamente com os moradores de rua. Mas em Campinas, muitos deles acusam a Guarda Municipal de ser violenta e retirar os cobertores. O tempo fechado com o nevoeiro mudou a paisagem da cidade. As temperaturas despencaram. De acordo com o CEPAGRE da Unicamp, esta madrugada deve ser a mais gelada do ano, com temperaturas em torno de 5 graus centígrados. Com tanto frio, a preocupação é com quem não tem onde morar. Cerca de 600 pessoas vivem assim nas ruas de Campinas, expostas às mudanças climáticas. E cada um se aquece como pode. Vos três cobertores aí, quebra o galho, não tem problema não. Um fica do lado do outro se ajudando, esquentando. Mas se hoje vai fazer a noite mais fria, é perigoso morrer alguém. Alguém morre de frio com hipotermia quando o corpo perde mais calor do que pode gerar. O último caso registrado na cidade foi em 2004. Para que novas mortes não ocorram, o serviço de acolhimento e referenciamento social intensifica as ações nos períodos mais críticos. Os técnicos têm uma orientação de intensificar o convencimento para serem encaminhados para a unidade de acolhimento, que é o albergue municipal. Apesar de receber assistência, eles reclamam que sofrem agressões da guarda municipal, inclusive com a retirada dos cobertores recebidos. Eles chegam, catam tudo que é nosso, jogam dentro do caminhão, documento. Agride a gente, joga pimenta no nosso olho. A assessoria de imprensa da guarda rebateu a acusação dos moradores de rua e informou que a corporação faz apenas a retirada do material que está sujo e abandonado, e não os cobertores e outros itens que são usados por eles. Obrigado. Obrigado.